Oi, boa noite! Boa noite, tudo bem aí? Bonitinho da bola antecedendo a mais uma jornada esportiva aqui no aplicativo da Rádio Futebol, o app mais curtido do Brasil. Vamos falar do Corinthians? O Corinthians tem uma chance de ouro para se filmar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco na Arena Condá. Enfrenta o Lanterna, a Chapecoense. O jogo está marcado para daqui a pouco, 7h15 da noite. Essa partida ainda é válida, atrasada, da 21ª rodada. O duelo que era para ter sido realizado na semana passada foi adiado pela CBF por conta da partida Corinthians Independiente Del Valle do Equador pela semifinal da Copa Sul-Americana. Sem ganhar a 6 jogos, 4 derrotas e 2 empates, a Chapecoense tem 15 pontos. Vai deixar a Lanterna para o rival, o Havaí. Por outro lado, o Corinthians busca a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Com 38 pontos, o Timão está em 8º lugar. Vamos falar um pouquinho de mistérios, viu? Ainda sem vencer desde a chegada, o treinador Marquinhos Santos fez mistérios. Não divulgou a escalação inicial da Chapecoense, liberado pelo Departamento Médico após enfrentar o Atlético do Paraná no último fim de semana. O zagueiro GUM não tem volta confirmada. A outra dúvida do treinador está no meio campo. O volante Eri Carlos recebeu o terceiro cartão Maralho e cumpre suspensão automática. Seu substituto será Amaral ou Tales. Um dos dois, Arthur Gomes, entra no lugar do lesionado Adalberto. O Corinthians viajou ontem para a Chapecó e volta só no sábado. Isso porque a equipe encara a Chapecoense daqui a pouco na Arena Condá e depois vai para Porto Alegre porque pega o Grêmio no sábado. Ambos compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. O treinador Fábio Carriga acionou 24 jogadores para os confrontos. O Meia Jadson, que está suspenso para o jogo de hoje, viajou com o elenco e fica à disposição para enfrentar o Grêmio no sábado. Detalhes do jogo. Quem comanda o apito na Arena Condá em Chapecó? Daniel Nobre Pires. Ele é do Rio Grande do Sul, aliás, todo o trio. O Luciano Flor, um dos assistentes, e o outro é o André da Silva Bittencourt. Prováveis. Chapecoense com Tiepo, Eduardo Gun, Douglas, Rafael Pereira e Roberto. Amaral Tales, Márcio Araújo, Bruno Pacheco e Camilo. Arthur Gomes e Everaldo. O provável Corinthians. Coríntias Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar. Ralf, Ramiro e Pedrinho. Mateus Itaú, Clayson e Wagner Love. Do treinador Fábio Carrilli. Coríntias e Chapecoense. Chapecoense e Coríntias. Daqui a pouco, às sete da noite, abertura da jornada. O jogo começa às sete e quinze. E você é o meu convidado, o meu comentarista. Você, enfim, é o nosso internauta interativo da nossa jornada esportiva. Eu vou aguardar você até daqui a pouco. Ó, Fernando Alcaide passou aqui. Grande lutador do gigante surringo português. Não é, Alcaide? É isso? Eu acho que é isso que a gente chamava você na época, né? Sérgio Lozão. Um apaixonado pela Fórmula 1 e automobilismo. Aliás, Sérgio está sempre convidado a falar de automobilismo no nosso intervalo aqui das jornadas. O José Santos, querido Jota Santos. Um abraço, querido Jota Santos. O Jota é da Web Rádio, sempre comandando as emissoras aí, não é, Jota? Um abraço pra você, cara. Bom ter você também aqui na nossa abertura de jornada. A Angélica, a Ana Angélica Dalmolin, lá em Sorriso no Mato Grosso. Oi, Ana. Um abraço, um abraço no maridão aí, que eu sei que seu marido torce pro São Paulo. E estamos aqui na abertura da jornada. Eu vou já já voltar com a abertura da transmissão. Hoje, a Chapecoense recebe o time do Corinthians aqui na Arena Condá e você vai curtir toda a emoção aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Combinado? Então, até daqui a pouco. Um abraço do tamanho do Brasil e vê se você se cuida. Tchau, até já.